O que você quer dizer se não tem um carro nem um coche? Não é, Jão? Ah não, Jão, né? Peraí, peraí, peraí. Seu carro fica aqui, é no carro de volta. A gente pode fechar tudo. Eu posso fechar isso daqui? Eu posso fechar isso daqui? Eu posso fechar isso daqui? Pode. Não, deixa de carro fechar daqui? Eu não vou fechar. Eu vou fechar com o pau. Não vou fechar essa foto. Pode falar, você vai fechar todo o problema. É assim? Vem. Pega pra mim de novo. Pode deixar aqui no carro. Ok, eu vou deixar aqui no carro. Não vim. A gente tem. Pega pra mim de novo. Pode deixar aqui no carro. Ah, é assim? Isso. E tem, tem? Não. Ele abre normal, certo? Ele abre normal. Ó, agora. Tem um preto, tem um preto. Não vai ficar rápido. Tem um preto, tem um preto. Mas esse aqui, tá bom? Vou fazer uma coisa. É que o Pedro vai fazer um menino. Anotação aqui. Feijão. 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 Não, velho. Eu tô muito feio. Eu tô muito feio. Tô claro, ó. O que que é isso? Mas é que é um remédio? É que ele vai fazer um bolinho de garro, viu? Tô muito feio. 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 Pra ver. Não peão? Tô muito feio. Tô muito feioDonald. Pra ver se transformou. Tô muito feio. Tô muito feio. Tô muito feio. recorde, 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 recorde de, 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 nu véi, eu sou muito recordizeiro, Luiz. Aí a gente se dá para fazer uma engineira, deixa ele ver bem, as dolphins irá chorar de sangue. Espera, espera, eu vou criar um todo, tá? O Pedro vai colocar aqui, o Pedro vai colocar aqui, o Pedro vai colocar aqui, o João vai colocar o arroz. Não vou colocar aqui, o melhor. Não, acho que esse não, o meio é assim. Você vai fazer aqui? Não sei não. Não vai fazer aqui. Não vai fazer aqui. Não vai fazer aqui. Eu pedi uma pedra pra você tatuar com ferramenta pra fazer. Isso eu não. É, mas o melhor pra eu fazer é você tipo... É só fazer aqui ó, você pegar e fazer bonita. Não, o João conseguiu. Que a mão é a pedra. Viu? Só. Tá melhor com tesoura. Ele pega assim ó. O João vai fazer com tesoura. Mas como é que faz o João vai fazer com tesoura? Eu sei. Corte. A gente corta, corta assim, e depois a gente fica fazendo bolinha. Ah, gente, só. Cada uma hora que dá... Cada um, cada uma hora. E assim, faz assim ó. Aí você vai cortando assim ó. Aí você faz bolinha. Eu vou fazer... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o bife. Você comecei de massinha? É. A gente tá brincando. Mas de colocar o bife. Bife? Marrom, é nosso. Eu te dou pra fazer o bife. Não, não, não. Já sei. Faz o bife preto. Não, não. Não, eu não. Não, eu não. Eu te dou pra fazer o bife. É só brincando de cozinha? Isso. É. Não, não. Mas de cacau. Cacau. É um. Cacau é um. É um. O que que tá fazendo o bife? Eu tô fazendo o bife. Feijão. Feijão? É o bife. E aqui o arrozinho do João. Veijão. Arrozinho. E alunos o bife. Bife. É o bife preto, né? É. Fiz que tava queimado. Isso. Fiz que tá queimado. É. Mas aqui é o único jeito de fazer. É. Eu sei se você quiser. Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Não pode fazer. Ó. Quanto que você quiser? Eu sei que já tá bom o quarto. Põe mais um pouquinho. Porque aí a gente vai fazer uma comidinha legal. E aí a gente vai fazer uma comidinha legal. E aí a gente vai fazer uma comidinha legal. Eu vou fazer a tinta. Isso. Faz uma. Faz uma comidinha. Faz uma comidinha legal. Faz uma comidinha legal. Pode fazer uma comidinha legal. Desce também também. É. Mas não pode fazer o outro não. Vai. Não. Vai ficar aqui na comidinha legal. Fiz. 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 Fiz.